Vamos embora, coisa boa, coisa boa, Fátima Melo Chupi-djabiju, olá, chupi-djabiju, xalalalá Coisa boa, olá, é uma delícia E tem swing, tem balance, tem E solte o corpo, se jogue meu bem E pode vir que eu também vou Você que tá em casa, vamos balançar que tá gostoso demais Oh, 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 na onda do passinho todo mundo vem quebrando Oh, 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 com sambaláio você vem no passinho Oh, vem menina, dança e balance, jogue o passinho Jogue o passinho, dance e balance Jogue o passinho, vai, vai, vai Jogue o passinho, vem, 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 vem Jogue o passinho, vai, vai, vai Alô, galera, é de Natal? Vamos quebrar com a gente que eu tô com saudade de vocês Vem ó Tchupi-dabidu, xalalala Tchupi-dabidu, xalalala Tchupi-dabidu, olá Tchupi-dabidu, meu amigo Dani Raça Pura Quebra! E tem swing, tem balanço, tem vum, vum Pode subir, se jogue meu bem E pode vir que eu também vou Na onda do passinho, oh, oh, oh Na onda do passinho todo mundo vem quebrando Oh, 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 oh Com o leo fera você vem do passinho Oh, vem menina, dança e balança e jogue o passinho Dança e balança e jogue o passinho Dança e balança e jogue o passinho Vai, 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 vai Passinho, passinho Joga! Joga, joga, menina Tô aqui com ela já Léo fera Léo fera Léo fera Léo fera, Léo A fera está solta? Menina, sempre solta Me fala, menina, dessa história É possível dar um abraço? Mas deve De saudade de você Vocês sentiram como eu sou alta Perto de Léo? Não, acho que Deu pra sentir o clima, né, gente? É por isso que ele em cima dos trios elétricos Fica ele maior do que o trio Diga aí, Léo Eu acho que eu cresci demais Fátima, primeiro eu quero dizer que É uma honra estar com você Prazer todo nosso Hoje eu saí de casa falando Antes de me encontrar com você Com o Luquinha que é meu produtor Dizendo assim Eu tenho uma gratidão enorme Com a Fátima Que lá no comecinho da minha carreira Eu digo isso pra todos Muito obrigada Estando no ar E até em outras emissoras também Eu sempre fui muito bem recebido Pela mídia de uma forma geral Mas a gratidão Eu acho que ela tem que fazer parte Sempre do ser humano E você foi uma das pessoas Que no começo da minha carreira Que ninguém sabia nem quem era Léo fera Que ninguém sabia nem quem era balaio Ninguém sabia que era nada E você sempre fez questão De me ter aqui na sua casa Obrigada Que aqui é a sua casa Com certeza E eu te agradeço demais por isso Mas Léo O povo não tinha conhecimento Assim quem era Léo Balança quem era Léo Fera quem era Léo Mas tinha uma coisa O menino tava chegando E sabia o que queria Queria E todos com certeza Logo logo já Começaram a saber quem era Léo Fera Isso é verdade Mas a ajuda de vocês Da mídia de uma forma geral Foi assim Primordial Claro que tem o público Tem as músicas Tem o talento Sim A gente não pode negar Mas se assim Se não abraçar a causa Se você não abraçasse a causa Se a mídia de uma forma geral Não abraçasse a causa Se o público não abraçasse Talvez eu não estivesse aqui hoje Eu costumo falar Se as portas e portões Não se abrem A gente fica lá Fica do lado de fora Fica do lado de fora É verdade Isso não é bom Graças a Deus Se abriram Graças a Deus E continuam se abrindo Amém Hoje não é só as portas Hoje é mais os portões É verdade Graças a Deus Menino carnaval Você tá Tá com tudo em cima Pra enfrentar O que vem por aí Primeiro eu quero agradecer Eu sei que você ontem Estava em um trio elétrico Puxei trio Puxou Menino Aonde foi isso Conte tudo Ontem a gente balançou tudo Aí você sabe que trio elétrico Tem hora pra começar E não tem pra terminar Não Sempre assim Trio Você subiu no trio O artista ele sabe que Ele só tem hora pra começar É E assim Cheguei em casa já de manhã cedinho Acordei agora pra vir te ver Mas deu tudo certo Ó A Fátima citou aqui o carnaval Gente Eu sou o pior cantor Pra decorar a agenda Que existe na Fátima Se você me perguntar Léo valendo um pix Agora de mil reais Qual é o telefone de contato da banda Eu não sei Acredite Por isso que eu digo ó Léo fera oficial Por favor Bota o beijezinho aqui Embaixo aqui ó Léo fera oficial Por favor Senão vocês ficam mal informados Vão ficar de fora Da programação do carnaval Que vai ser na Bahia Meu carnaval tá todo fechado Graças a Deus na Bahia Mas tem a agenda do Rio Grande do Norte E tem a agenda da Bahia Lá no meu Instagram Léo fera oficial Dá pra você se dividir Dá Dá Graças a Deus Graças a Deus E é um período Eu sei que você canta Durante o ano todo Léo Sim Mas é um período Que a turma quer mais Léo Que a turma tá afim De ver o balanço Que Léo vai oferecer Pra galera todinha Não importa o estado Sim Esse período é bom Fátima pra gente Porque assim Como a gente tava conversando Há pouco tempo ali No backstage Aqui nos bastidores Eu tenho dois projetos hoje Eu tenho um projeto Na minha carreira de forró Que é na Bahia Que por incrível que pareça Todo mundo diz Léo mas você saiu da cidade Mais forrozeira Que é Natal Pra ir pra Bahia Que é a terra do axé Que loucura foi essa Léo deixa eu te falar uma coisa Eu cantava forró Como vocês sabem E eu vou te falar Foi um dos estados Mais forrozeiro Que eu passei Foi a Bahia E é É mais do que a Paraíba Eu fiz vários shows Na Bahia Cruz das Almas Feira de Santana Pé de Serra Menino contendo De se encorajar É divisa com o estado De Minas Gerais É divisa O povo forrozeiro Da bexiga Léo Quatro e meia da manhã Doida é pra sair Porque eu já vinha de três shows Cansada Aí eu Tchau gente Até o próximo ano Aquela pessoa Nas minhas costas Aí ainda tem dez minutos Termina agora não Aumentou mais Acontece Mas a Bahia é Bahia Ô Fátima E pouca gente sabe Que é forrozeira a Bahia Então tipo Muita gente fica Mas Léo canta forró Léo canta pagode baiano Que aqui chama Swingira Aqui no Rio Grande do Norte Então eu tenho dois projetos hoje O meu projeto da minha carreira Que é o projeto de forró Que é estilo Qual é o estilo Léo Do forró Eu canto forró moderno Que chama forró estilizado Forró eletrônico Eu não canto forró tradicional Que é estilo Natão Wesley Safadão Xande Avião Esse é a minha vertente E aqui Tem uma música nossa Que eu lancei há pouco tempo Que é a Dali Dali Tu presta pouco Eu muito menos Tu faz gostoso E eu boto Tu valendo São dois corações vagabundo Que tão se envolvendo É só sacanagemzinha Só putariazinha Tu aumenta meu fogo Dando aquela sentadinha Só sacanagemzinha Putariazinha Mistura saliente Dali, dali, botaguinha Só sacanagemzinha Só putariazinha Tu aumenta meu fogo Dando aquela sentadinha Só sacanagemzinha É putariazinha Mistura saliente Dali, dali, botaguinha Então tipo Que música boa É Aí tá lá Tá lá no meu Instagram Deixa eu vender o Instagram Porque eu não sei nada decorar Então tipo Salvador Bahia Eu quando toda vez que disser Léo Fera Tá onde Carnaval Foi fazer Carnaval da Bahia É cantando A minha carreira de lá Que é forró E aqui no Rio Grande do Norte Léo Fera está no Rio Grande do Norte É cantando Que todos conheceram Daquela época Que eu fazia parte do Fera Samba Que é swingueira Que é a cheque Enfim E vamos matar um pouquinho da saudade Solta o som aí Então vambora Vem aí Léo Fera Porque a Fera está Solta Solta Sempre está Solta No nosso programa Essa é nossa Essa é nossa Do verão Do verão Vitamina D Vem Depois da primavera É verão O sol tá convidando E todo mundo pode descer A térmica tá cheia A cerveja tá gelada A graxinha tá batendo O calor Derrete Desce Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce 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 Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vai 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 Atrevo do picolé A baiana do acarajé Até o prato do queijinho Gostar de vitamina D Desce Vitamina D Desce É do verão É do verão Desce 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 Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Desce Eu tô no programa Fatina Mello Mamãe Tomando essa vitamina D gostosa Depois da primavera É verão O sol tá convidando Todo mundo vai descer É do verão 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 Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Vambora Vambora Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Olha só como é que é Vambora Até o tio do picolé A baiana do acarajé Até o prato do queijinho Gostar de vitamina D Vai Desce Vitamina D Desce Desce Vitamina D Desce Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Desce É Ela é o ferro oficial Eta mamãe É a som zoeira Da Fatina Mello Pode Vambora Isso é boa Quando eu fiquei sabendo Que tão querendo Juntar a turma pra fazer o som Essa galera é massa Não descompassa E faz pirraça Que swing Que bom É daqui de Natal Mas esse choro do cavalo Que eu já conheço Essa levada de percussão Tem interesse Na batucada Dessa banda Eu me revejo Que a bandeira Ponte e quadro Vem cantando esse refrão Mas esse choro Do cavalo Que eu já conheço Essa levada De percussão Tem interesse Na batucada Dessa banda Eu me revejo Que a bandeira Ponte e quadro Vem cantando esse refrão Agora a grafia é fácil Vambora Joga pro lado Em cima e embaixo Passinho vai pra frente Passinho pra trás Olha a cabeça na cintura Fazendo a mistura Ninguém me segura Tá gostoso Tá gostoso demais Joga pro lado Em cima e embaixo Passinho pra frente Passinho pra trás Olha a cabeça na cintura Fazendo a mistura Ninguém me segura Tá gostoso Tá gostoso demais Isso é a quebradeira Ponte e quadro Que você já conhece Vambora É o fera oficial Eu não decoro nada Que gostoso Vambora Sou das antigas Já tô no clima Eu só quero sentir A pulsação do coração A fera tá solta A galera tá louca Pra sentir a suzoeira Do verão Joga pro lado Em cima e embaixo Passinho pra frente Passinho pra trás É a cabeça na cintura Fazendo a mistura Ninguém me segura Tá gostoso demais Joga pro lado Em cima e embaixo Passinho pra frente Passinho pra trás Cabeça na cintura Fazendo a mistura Ninguém me segura Tá gostoso É gostoso demais Olha o salto Léo, você estava cantando No outro bloco Sim A música que é sucesso A gente fez pro verão É o chiclete Tá na boca do povo É vitamina D Isso Menino, essa música Veio mesmo Não foi só pra verão não É, não Ela vai ficar por no todo Queria agradecer O meu parceiro Anderson Dandil Baiano arretado Arretado de bom mesmo Arretado Miserê Como a gente diz lá Miserê é uma coisa Que é boa Que é boa Aquele cara é miserê Ele é bom É miserê E aí ele me mandou Essa música Léo, veja se essa música Tem a cara aí de vocês Da banda Sambalaio Aí quando eu escutei Vitamina D desce Vitamina D desce Aí ele fala Até o tio do picolé É A baianá do acarajé Até o brother do queijinho O cara que tá vendendo Quer ver? Vamos lá Vou cantar um pedacinho pra você Fala a letra Depois da primavera é verão O Zumba convidando Todo mundo pra descer A tábica tá cheia Cerveja tá gelada A caixinha tá batendo calor Derrete Vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce 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 Vitamina D Desce Vitamina D Desce Aí ele vai dizer Desce Tá todo mundo balançando Até o tio do picolé A baianá do acarajé Até o brother do queijinho Gostar de vitamina D Desce Vitamina D Desce Vitamina D Desce Muito bom Muito bom Muito bom Essa vitamina D veio pra ficar mesmo E ela não pretende sair Ora, pode passar o carnaval Que ela continua sendo vitamina D E no sucesso E precisamos de vitamina D Mas quem é que não precisa? Léo Eu preciso Eu tô branquelão Principalmente você tá precisando muito Eu vou lhe dizer porquê Você disse que esquece tudo Esqueço Esquece com facilidade Agora, sabe o que é engraçado? Eu não esqueço letra de música Não, né? Mas você esquece que tá casado Noivo, namorando Não, eu não esqueço Porque eu não tô nada Ai, não tem como esquecer Tô solteira Tem três anos já Vamos fazer aqui A partir de agora Um novo quadro em Fátima Mello Vai dar namoro Com Léo Fera Gente Mande seu currículo Pra o e-mail da Band Tu tá fazendo esse lançamento mesmo De verítico Agora eu vou fazer como outro Verítico Verdade Verítico Verdade Então, meu filho É, atenção, gente Mulheradas Eu vou te dizer uma coisa Não é todo dia que você tem Uma comunicação dessa Léo Fera Tá aqui Agora cuidado Porque Fera Tá solta Tá solta Três anos Ô, Fátima Peça pra mandar o currículo Pelo meu direct no Instagram Léo Fera Oficial Peça aí Léo Fera Oficial Mande Tudo que você está querendo Ver, certo E passear E conversar Sobre o Léo Porque ele acaba de ser lançado Aqui no nosso programa Como solteirão É namoro ou amizade? Não, eu quero namoro Eu quero namoro E ele quer uma coisa séria Ó, faz mais rapidinho Eu não sei se é só aqui no programa Eu lavo louça Passo pano na casa Varro casa Eu não vou dizer que eu sei cozinhar Porque eu não sei Mas vai aprender Vai aprender Eu aprendo E ainda me apaixono E ainda trato bem E ainda Manda flores Romântico Manda flores Mande aí o seu currículo Léo Fera Oficial Me mande aí, por favor Mande Olha, gente Eu estou falando sério Três anos Que o fera Léo Léo Fera Está Segundo ele Não, é verdade Então se você está afim Sabe, sabe, de um aconchego Currículo Currículo Currículo, por favor Eu quero A sua preferência Morena Loura Alta Baixa É a preferência Que o coração Quando A preferência do coração Quando ele apertar o botãozinho ali Olha, é essa É essa É de olho De olho Fica de olho na banda Não precisa ser loura Preta Baixa Alta Branca Gordinha Magrinha É a cor no coração De ser É essa daqui Não tenho preferência Não Mas agora Sem resenha Não é isso Acho que o amor Não é isso Não tem você Não, eu só quero Se for alta Eu só quero Se for Sabe por que a beleza É muito interior Isso Então a gente deve Aproveitar, certo E principalmente Essa aí vai ser Sua vitamina D, né Pronto Estou precisando Da vitamina D Com uma pitada De amor Me diga uma coisa Fala aqui Elisângela está passando Aqui no meu ouvido Esse lançamento Desse namoro Está superando A sua expectativa Ou é a música Ou é a música Que está Esperando a sua Bom, eu vou pegar Meu celular daqui Caso com a música Caso com a música Eu vou responder Suas duas perguntas Pois responda Meu filho Quando der um intervalo Que a gente for Para o outro bloco Eu vou pegar O meu celular E ver se eu já recebi Directs Aí eu vou dizer Se está superando As minhas expectativas Agora A música A vitamina D Tivemos milhares De streamers Nessas principais Plataformas Musicais E está superando Sim A minha expectativa E vai superar Mais São dois assuntos Que a gente vai conversar Durante o programa Está sozinha Está afim De ter um papo Assim Uma conversa séria Aqui com o Léo Fera O rapaz está sozinho Abandonado Deus está vendo Fátima avisa Que é para namorar Não quer negócio De ficar por ficar não É coisa séria É currículo para namoro É namoro É coisa séria É coisa séria E manda para onde mesmo Para o meu Instagram Léo Fera Oficial Manda o dia Léo Vi você no quadro da Fátima E vai dar namoro Ou namoro ou amizade Não namoro ou amizade Não porque eu não quero namoro Vai dar namoro Vai dar namoro com a Fátima Mello Lá você estava lá Estou aqui Meu currículo é esse Léo e se for lá Para o Rio Grande do Sul Para São Paulo Mas avião está aí para isso Ele está disposto Gente vamos ajudar esse rapaz A realizar esse sonho Se for na Bahia melhor ainda Se for na Bahia É se for na Bahia Melhor ainda Menina e se for no Rio Grande do Norte Melhor ainda demais Bem ele está decidido Agora cabe a você Mandar aí todo o currículo Viu É todo o currículo Eu estou rindo aqui Mas é de verdade E se por acaso Você for casada Com Prometida E tem uma amiga Que está assim como o Léo Uma prima Havendo uma coisa séria Você já quer ir para a casa das primas Léo Léo a gente está falando A prima da casada No caso A prima da casada A prima da casada Tá bom Léo Então vamos cantar A prima da casada Salte o som Léo Fera Vamos se parar Ave Maria Essa aqui foi sucesso No estado Muitos se separaram Muitos se juntaram E o nome da banda é como? O nosso baralho Quebra meu baralho Vambora Vambora Coisa boa Coisa boa Coisa linda Léo Fera Oficial Alô Filha Estilos Meu baralho Outro dia Entrei no ônibus Ele estava lotado Todo mundo bem juntinho Todo mundo pra apertar Mulher bem bonita Ficou em pé do meu lado E me pediu pra segurar O danado do balaio Eu disse se quiser Bote o balaio no pé Todo mundo lembra vai Bote o balaio no pé Bote o balaio no pé Mexe 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 A viagem prosseguiu E eu fui louco Me sentando Mas não entendi porquê Ela foi se aproximando Olhou bem nos meus olhos E me pediu Com muito jeito Pra eu segurar o balaio Eu respondi direito Se quiser que eu segure Bote aqui no meu joelho Vai Bote o balaio no joelho Mãe Bote o balaio no joelho Mexe 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 Aí foi passando o tempo A minha perna foi cansando Meu joelho já dormia Ela nem tava ligando Eu me adorqueci E disse Peraí O moço Ela me disse Peraí Deixa eu botar Nas suas coxas Bote o balaio Nas coxas Bote o balaio Você lembra Você lembra Você lembra Você lembra Depois de tanto reclamar O lugar Apareceu Para ela se sentar E era junto Ao lado meu Me pediu licença Por favor Deixa eu sentar Eu disse Quer sentar Bote o balaio No lugar Bote o balaio No lugar Bote o balaio No lugar Mexe Mexe Esse balaio Mexe Mexe Já no fim da viagem Eu queria perguntar Mas só criei coragem Na hora de saltar Então quando eu desci Eu perguntei pela janela O que é que tem nesse balaio Ela botou para a galera Bote o balaio Para a galera Bote o balaio Para a galera Veja 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 Você que está em casa Bota a mão para cima Sentada no sofá mesmo Bate na palminha da mão Balança a cabeça Para um lado e para o outro É Fátima Mello Eu estou aqui papai Vambora Sambalaios Léo Fera Oficial Que coisa gostosa mamãe Essa menina tem um tique nervosa Escuta o solinho e começa a mexer o corpo Até dentro de casa Seu tique nunca para Final de semana É muito volume na caixa Afasta a cadeira e o sofá Só não pede pra parar Rebradeira é o seu dom Dom, 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 dom Um, dois, três Eu vou contar Prepare para empinar Atenção você que está em casa Dá só um afastadinho no centro da sala E vamos fazer com a gente a dança Vamos embora Joga Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Joga Joga Entendeu, mamãe? Swingueira Boa, portuguai Essa menina tem um tique nervosa Escuta o solinho e começa a mexer o corpo Até dentro de casa Seu tique nunca para Final de semana É muito volume na caixa Afasta a cadeira e o sofá Só não pede pra parar Quebradeira é o seu dom Dom, 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 dom Um, dois, três Eu vou contar Encolhe o pedaço de pão Que você está comendo agora Vem fazer comigo a dança Vamos embora Dois Um, dois, três Joga Vai jogando Não vai sentar lá não Pera aí Assim, pena Vai jogando assim Joga Vai jogando assim Joga Vai jogando Tô te vendo daqui Tô te vendo E vai jogando Assim Joga Vai jogando Assim Joga Vai jogando Assim Joga Tô te vendo Vai jogando Assim Vai jogando Assim Vai jogando Assim Joga Tô te vendo Jogou mamãe Jogou Melfera Uhul E um, dois, três Eu vou contar Prepare para empinar Atenção E venida Um, dois, um, dois, três Joga Vai jogando Assim Vai jogando Assim Vai jogando Assim Joga do mundo Jogando 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 Certo Com as massas Só por esse nome Massas Nordestinas Já me pegou Léo Patrocinador Do nosso Programa Que legal E é muito legal E agora estão com o lançamento De panetone Aí O ano todo Não tem isso não A qualidade É o melhor pão Da região Chega de água Na boca Massas Nordestinas Olha aí Léo Pera me ajudando Aí Já que a gente está em Monte Alegre Vamos aterrissar aqui E mandar um abraço Aí E mandar um cheiro Para essa maravilhosa Poderosa Dona Aparecida Ex-primeira-dama Da cidade de Monte Alegre Muito obrigada Pelo carinho Tá Dona Aparecida E também para o ex-prefeito Severino Rodrigues Que agora está Numa nova etapa Da sua vida E já provou Já provou Que sabe fazer E quem sabe fazer Faz em qualquer lugar Com determinação Com administração E também com carinho Um cheiro Para esse casal maravilhoso Dona Aparecida E Severino Rodrigues Da cidade de Monte Alegre E para o prefeito atual André André Meu filho Um cheiro E também para o vice-prefeito Toninho Meu cheiro para vocês aí Tá na cidade de Monte Alegre Ó Léo Vou dar uma baixadinha agora Na cidade de Parnamirim Ixi Maria Mandar um cheiro Para a primeira dama Que aniversário Dona Aldaleda Meu filho Arrebentou agora Na sua festa De aniversário Pense numa pessoa Que passa uma energia gostosa Ah Eu gosto de gente assim Mas ela passa aí Sem precisar de esforço Energia é tudo Energia é tudo É tudo Dona Aldaleda Aniversariante do mês Meu carinho poderosa Maravilhosa E também para o prefeito Rosano Taveira Se eu não mandar um abraço De Rosano Aí ele vai te ligar daqui a pouco Com certeza vai reclamar Vai dizer que eu estou Com Dona Alda É um cheiro Para esse casal Maravilhoso Prefeito da cidade de Parnamirim Certo Rosano Taveira E para a primeira dama Dona Aldaleda Meu cheiro Meu aconchego Para vocês E agora? E agora? O que tu faz Para manter essa forma Meu filho Quando você Qual são os preparos Que você usa Para manter Porque não é mole não É não Duas horas Três horas Em cima do trio Aliás Falar em duas Três horas Em cima de trio Em cima de palco Eu queria Ontem Eu já falei aqui Já comentei Que eu puxei trio ontem Queria pedir desculpa Não só a você Mas ao público Pela vozinha fônica Que eu estou um pouco Que é uma pressão danada Puxar trio Quase quatro Três horas e quarenta e cinco Três horas e cinquenta Puxa Mas aí A gente não dorme Às vezes direito No caminho da cidade Enfim Não vem o caso Mas assim O que eu faço Eu procuro malhar Só para a barriga Não crescer mais Porque já cresceu Porque eu não gosto Se não quando arranjar A namorada Ela vai reclamar Vai reclamar Vai reclamar É porque nem todas Gostam daquele travesseiro Que já vem embutido aqui Para poder deitar Tem umas que gostam Do tanquinho De lavar roupa Então você está nesse tanquinho Não estou ainda Está quase chegando no tanquinho Quase Quase Aí procuro Não comer tanta bobagem Durante a semana Não bebo álcool nenhum Não fumo Nunca usei nenhum tipo De entorpecente Graças a Deus Pois é É justamente isso Eu como já cantei E sempre me tinha Essa pergunta Alguém sempre Você é elétrica Desse jeito Isso Você bebe Você pega algum tipo De droga Você Sempre tem Mas eu vou te falar Eu encontrei você Está aqui Eu fico tão feliz Mostra Mostra Que não precisa Não precisa Está aí Ele fica quase Quatro horas Em um trio elétrico Mostrando a alegria Para vocês Levando Alegria Para vocês E não precisa É porque eu acho Que se a sua felicidade For depender De algo Seja de alguém Ou seja De bebida Ou de comida Eu acho que Como diz lá na Bahia Você está alanhado A sua felicidade Ela depende Um único e exclusivamente De você E falando de bebida Meus amigos dizem Que Léo Ele fica mais bêbado Do que a gente Quando a gente está se divertindo E sem beber Pois é Não precisa Léo O meio que Fátima Eu entendo É um pré-julgamento Das pessoas Ah porque todo canto bebe É ver de brinco Tatuagem Vixe esse cara aí Não é possível Ele deve beber Deve fazer o uso De alguma coisa E não Eu tenho 44 anos de vida Nunca ingeri Um copo de vinho Na minha vida Isso não é propaganda Enganosa Estou dando um relato Sobre mim E acho que não precisa Respeito E nem tenho nada Contra quem bebe Eu tenho amigos que bebem Tenho familiares que bebem Nada contra Eu também nunca bebi Minha família De um modo geral Lá em casa Ninguém nunca bebeu E se diverte Mais do que Porque não tem a ressaca Abaixa a ressaca de sono Ave Maria A de sono é cruel Essa é a que Essa é a que pega Essa é a que pega Sim Léo E para fazer show Como é que está aí o carnaval Você ainda se divide É assim Dá um jeito Fazer como outra Imprensa um pouquinho E ainda dá para fazer Dá dá A gente tem avião Hoje aí Dependendo da logística da cidade Até um ônibus resolve Assim Minha agenda Todos os dias Do meu Do meu Carnaval Estão ocupadas Eu começo cantando No dia 8 No Pelourinho Vou falar As que eu estou lembrando Mas está tudo No meu Instagram Léo Ofero Oficial Eu canto dia 8 Em Salvador No Pelourinho Na capital Dia 9 Que é a sexta-feira de carnaval Eu canto no camarote Da polícia militar No circuito Campo Grande Aí no dia 10 É que eu já viajo Porque eu não sei mais O nome da cidade De nada Eu sei que tem É na Bahia É na Bahia Tem Correntina Tem Santa Maria da Vitória Enfim Vai lá no meu Instagram Que é melhor Porque o cantor Está ficando velho E está ficando maluco E o cantor É a namorada Que você está procurando Que lançou aqui No nosso programa Se beber Não tem problema Desde que não bebe Ó, mulheres Atenção Essa pergunta da Fátima É muito importante Mulheres que bebem Não me incomodo Só não deem vexame O que é dar vexame? É ficar gritando Ah, é cair Tirar roupa É querer tirar roupa É botar os bofos pra fora Que aí, não Não Beber normal Se divertindo com amigos E família Com gente civilizada Não tem problema nenhum Só não aceito fumante Porque beijar a boca De quem fumava E outra coisa também Pra quem canta, né? Pois é Já vai nas cordas vocais Vocais, exatamente Boa Fátima Muito obrigado Você que é cantora Me ajudou Está vendo? Está vendo? Não fome Só bebe Beber pode Beber pode Ei, me diga uma coisa Você canta mais pra gente? Oxê Quantas você quiser Menino, vamos Então solta o som Léo Fera Você é Léo Fera Sujeira boa E oi Tudo bem Deixa eu só te perguntar Léo Tudo bem Deixa eu só te perguntar Você tá gostando mesmo dela É E ela é muito perigosa Verdeu Tá gostando mesmo dela É Já percebi que ela diminuiu Já percebi que ela te hipnotes Quando parou, olhou Já percebi que ela te hipnotes Não adianta fingir, amigo, cê tá loucura Pra mim, ela acalmou a fera Você ficou uma vez, ó Se apaixonou de vez, ó Agora aguentam ela e as amigas rebolando Eu tô ligado, tá te hipnotizando Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, todo mundo, vamos lá Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Ela é danada, cuidado Ela vai te hipnotizar E oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Léo Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Cê tá gostando mesmo dela, é E ela é muito perigosa, viu Tu tá gostando mesmo dela, é Já percebi que ela Vambora, vambora, vambora Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Amigo, cê tá louco por ela Desabafa pra mim Ela acalmou a fera Você ficou uma vez, ó Se apaixonou de vez, ó Agora aguenta ela e as amigas Rebolando, eu tô ligado Tá te hipnotizando Quando parou, olhou Faz aí, faz aí, faz aí Faz assim, ó Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Cuidado pra não derramar o café Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, vamos lá Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Eita, minha vida é samba lá Eu adoro essa É o samba de roda lá de Acupi Léo Fera Oficial Por favor, me siga Acompanhe Curta Mãozinha pra cima, vai E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro E o Léo Fera acabou de chegar Rodou E vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro O samba laio acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Esse é o swing do samba laio Fazendo um jogo de cintura Quando as meninas começam a queda Vai subir na temperatura Os homens chegam de manso Entra na roda pra samba também É samba, pagodinho, fuga Vambora, bota a mãozinha pra cima Todo mundo que tá em casa Balança aí, vai Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro O samba laio acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro O samba laio acabou de chegar E vai mexer bem gostoso No chão, vai Vai descendo, vai mexendo Desce, desce, desce Vai descendo, vai mexendo Você gosta, né? Até embaixo, até embaixo Até embaixo Vamos nesse cama, vai Até embaixo, até embaixo Agora vai no céu E vai no chão, vai Vai no céu, vai no chão 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 Vambora, swing do samba quebrado Fazendo o jogo de cintura Quando as meninas começam a quebrar Vai subir a temperatura Os homens chegam de dança Entra na roda pra samba também Samba, pagode, muroca Vambora, mãozinha, balança Pra um lado e pro outro Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro Samba, laio, acabou de chegar Roda! Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pra um lado e pro outro Samba, laio, acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Vai descendo Desce Vai descendo Vai descendo Vai descendo Mais Até embaixo Até embaixo Até embaixo Vamos nesse cambalacho Até embaixo Até embaixo Vai no céu Vai no chão 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 Vai no céu Está solta. Solta. Está aqui perto do nosso estado. Ou melhor, perto não. Léo Fera se encontra agora no nosso programa, no nosso estado do Rio Grande do Norte. Mas eu quero aproveitar e agradecer a todos os baianos, meu carinho, meu cheiro, por terem adotado esse menino também. 16 anos já. A gente divide, menino. A gente divide. Agora, se você quer um relacionamento sério, por gentileza, manda aí um currículo. Não importa que você seja... Alta, baixa, gorda, magra, loura, morena, branca, preta, ruiva. Não importa. O que importa é você ter um coração bom e ser uma mulher digna e de caráter. Pronto. Mas é sério mesmo. Manda aí o currículo. Manda para onde, Léo? Léo Fera oficial no direct. Quero ver bombar, hein? E vai bombar mesmo. Está afim de um relacionamento sério? Não é brincadeira, não, gente. Ele lançou aqui. Está lançado. Vem ao nosso programa já determinado. E fazer esse lançamento. E conseguiu, né? Tem que aproveitar a audiência, né? Tem que aproveitar. Eu sou besta, né? É. Pode ser de qualquer estado também. Pode. Não tem problema, tá bom? Léo, agora vamos agradecer a todos que ficaram ligados agora, nos ajudando a fazer esse programa. Claro. E os patrocinadores. Ah, meus queridos. Eu não costumo nem, Fátima, chamar de merchandising ou de... Até mesmo de patrocinadores. Porque esse pessoal que está comigo, até na própria... Colaboradores. Isso. Porque na pandemia, estiveram comigo, não largaram a minha mão. Apesar da crise que foi, né? Para todos os comerciantes, em todos os ramos que foi a pandemia. Ainda estamos tentando... Nos recuperar do baque. Nos encontrar. Eu sou um dos. Então, eu queria agradecer demais a loja que me veste, que é a Safra Store, que fica na Avenida Itapetinga, lá na Zona Norte. Muito obrigado, Alisson, Bruninho, ao Word Lanche. Eu queria agradecer. Você sabe o contato de lá, as redes sociais? No meu Instagram? Tem, não sei. Então, procura no Instagram de Léo. Safra Store. Lá na Avenida Itapetinga, o William Estilos, a minha barbearia que dá o grau aqui. Espera aí, não. Vamos mostrar logo. O look? O look. Dá uma meia volta aí. Olha, gente. Olha aqui. Que pedaço, hein? Ele está a fim de uma namorada. William Estilos, meu barbeiro lindo, moral, Word Lanche, Lava Jato Catatau, restaurante lá em Estremóis. Maravilhoso. Você tem que conhecer, Fátima. Vila do Sabor. Tem o melhor camarão internacional do mundo. Ah, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Vila do Sabor. Do Sabor. Tem pizza, tem hambúrguer, tem o que você quiser. É maravilhoso. Então, amiga, junta a família todinha, os amigos. Vamos lá para o restaurante. Vila do Sabor. Vila do Sabor. Sim. Porque, se Léo aprova, a gente assina. É maravilhoso. Ao pé Natal, André, Narinha, um beijo para vocês. Muito obrigado por nunca largarem a minha mão. Muito obrigado. Só? Só. Óculos. Óculos é meu. Obrigado, Deus, por me dar dinheiro, trabalho para comprar meu óculos. E meu tênis. O tênis também é meu. Está lindo, Léo. Gostou? Muito arretado. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a Arleta, a empresária. Arleta, lá da churrascaria Gaúcha. Arlete! Com cheiro aí. Fica na entrada do que vai para a cidade de Monte Alegre, ali na BR. Muito obrigada pelo carinho. A todos vocês aí da churrascaria Gaúcha, tá bom? Muito obrigada mesmo. Léo, quem é essa? Vem cá, menino. Vem cá. Chama a Lucas. Ele gosta de aparecer. Vai, Luquinha. Vai. Lucas vai chegando. Vai, Luquinha. A gente já vai conversando. Lucas, boa tarde. Fica aqui. Chega, menino. Léo, como... Lucas. Vem. Caio. Caio. Caio Fera. Caio. Fala aqui. É Caio Fera. É Léo Fera, Luquinha Fera e Caio Fera. Lucas, a gente diga, como é que está o carnaval animado com aqui o Fera? Vai para a Bahia. Vai para a Bahia. Bahia. Vai ser 12 shows em 7 dias. Se Deus quiser. Mas o Léo não canta só música nesse período, não. Tem uma equipe de 16 pessoas. No período de São João, ele se destaca também. São João. Bicho é bom no forró. Ele vai também. São João Tola também. Se Deus quiser. É, é, é. O contato, você sabe decorar, doutor, como o Léo? Contato para show aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, é 8635-1179. Aproveita para ele mandar um abraço para a mamãe, para o tio, vá. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Ah, olhando para cá, ó. Mãe, eu te amo. Oh, meu Deus. Manda assim, o cheirinho, assim, ó. Um cheiro. Beijinho, vá. Um coração, chega o coração com o papai. Um beijão, um coração com o papai. Pronto. Nara Costa, te amamos. É Nara, né? Nara. Nara. Olha, um cheiro maravilhosa, linda. Isso aí é o mechã para poder ser liberado para ir comigo para o carnaval. É o mechã. Tem que ter, né? Se não, Nara vai botar no castigo. Ei, você está sabendo que Léo está afim de uma companheira para um relacionamento sério? Pronto. Isso aqui o quadro, vai dar namoro. Contato está aberto, viu? Quem quiser, Léo Fera Oficial, vai lá no Instagram, manda um direct, ou vai lá no 8635. Não, ele pediu um currículo. Foi? Diz que quer saber logo tudo. Manda lá no direct o currículo que a gente vai fazer aqui no programa, uma seleção. Ei! Vamos fazer um programa aqui, especialmente para Nara. Ele lançou. É, rapaz, três anos, um menino sem namorada. Três anos sem namorada, não. Acho que tem para mais de quatro aí. Vixe, Mari, está aumentando. Se o programa demorar mais, vai para as cinco, seis. E olha, quero aproveitar esse momento também e mandar um abraço para toda a diretoria aqui do Atlântico. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Um cheiro para vocês. Atlântico, obrigado. Obrigada, porque logo quando eu cheguei eu falei, Fátima, essa parceria sua com o Atlântico é longínqua, né? Graças a Deus, faz tempo. O carinho que eles têm com o nosso programa. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Você tem mais que agradecer só a Deus. Só a Deus, a você, a meus fãs lindos, os novos, porque muitos foram herdados, tipo do tio, do pai, do primo, que era meu fã das antigas. E eu estou conseguindo captar novos também de 17, 16, 15 anos. A todos os meus fãs que me acompanham aqui no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Pernambuco, em São Luís do Maranhão, que são os estados onde eu rodo mais. Obrigado. E a você que continua um ser humano lindo, cheio de luz. Obrigada. E maravilhosa, porque assim como eu, agora é propaganda, assim como eu, não fica velha. E a gente tem tempo para isso, menino. É, bichinho, muito obrigada. Obrigado, Fátima. Para nós. Que Deus continue te protegendo, iluminando e te guiando sempre, Léo. Triplicado para você. Muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigado a você. Cheiro, tu canta mais, bichinho. É, agora mesmo, vambora. Poxa, menino, então solta o som. Léo Fera! Vambora! É a vitamina que você precisa, não só no verão, mas na sua vida. Depois da primavera é verão, o sol tá convidando todo mundo pra descer. A tarmica tá cheia, a cerveja tá gelada, a caixinha tá batendo, o calor derreter. Desce! Vitamina, rap, vambora! Desce! Vitamina D Desce! 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 Vitamina D Desce! Vitamina D Desce! Vitamina D Vai! Desce! Desce! Até o tio do picolé A baiana do acarajé Até o frota do queijinho Gostar de vitamina D Desce! Vitamina D Vamos, bora! Desce! Vitamina D Desce! 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 Vitamina D Desce! Vitamina D Desce! Vitamina D Desce! Desce! É, mamãe! É o Neofere e a banda Sambalaio com a vitamina que você precisa!